E o Japão tá investigando a responsabilidade da colisão entre esses dois aviões, né? Como é que se chocam dois aviões assim em pleno pouso? Mariana Janjá, como tá acompanhando essa história pra gente, traz as informações. Oi, Mari, ele já tem alguma pista, as autoridades japonesas, do que que provocou a colisão entre as duas aeronaves? Oi, Raquel. Olha, a causa dessa colisão ainda tá sendo investigada e agora há pouco a Japan Airlines emitiu um comunicado dizendo que tinha recebido autorização, sim, da torre de controle pra pousar. Então, a Japan Airlines disse que o pouso tinha sido autorizado. Agora, a gente ainda não ouviu do governo japonês. O que aconteceu, Raquel, como você bem disse, é que o avião, esse Airbus da Japan Airlines, já tinha pousado quando começou a pegar fogo, então, e as pessoas tiveram que sair do avião. As pessoas ficaram surpresas porque achavam que estava tudo bem, o avião já tinha pousado. E aí, de repente, começaram a ver o fogo fora da janela, começaram a sentir o cheiro de fumaça e tiveram que sair ali às pressas, né? Os 379 passageiros conseguiram sair a tempo desse avião. Quatro foram levados ao hospital, foram 17 feridos. Agora, no avião da Guarda Costeira, infelizmente, cinco pessoas morreram, cinco integrantes da Guarda Costeira e o piloto está no hospital em estado grave. Isso enquanto essa investigação agora acontece. E esse avião da Guarda Costeira, Raquel, estava indo justamente ajudar nos esforços de resgate, de recuperação do terremoto que atingiu o Japão um dia antes, né? Então, olha só esse começo de ano. Primeiro, há um terremoto ali com mortos, com feridos, enfim, um terremoto que destruiu ali. A gente ainda está entendendo qual o tamanho do estrago desse terremoto. E aí, um avião empenhado nessas buscas acaba colidindo contra outro avião de passageiros. E aí, isso causa uma nova tragédia que poderia ter sido maior, na verdade, né? Já que os passageiros desse avião, do avião da Japan Airlines, conseguiram ainda bem sair a tempo. Raquel. Impressionante, Mariana. Impressionante as imagens, impressionante o protocolo de resgate dessas pessoas. Elas saindo ali pelo, 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 tá me faltando a palavra, pelo escorregador ali inflável, com o restante da aeronave toda pegando fogo. E aí, o que é isso?